Meu Deus do céu, tem que ser muito burro pra acreditar num negócio desse, se você acredita. Você é um sujeito absolutamente incapaz, você não está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Pessoal, nos últimos três anos e pouco, eu passei fazendo posição dura e falando de maneira muito mais incisiva, e entrando com ações, e sendo membro da comissão de fiscalização, e obstruindo determinados projetos, e investigando o ministro e convocando o ministro pra Câmara dos Deputados, tudo isso contra Jair Bolsonaro. Por quê? Porque Jair Bolsonaro era o presidente da república, eu sendo deputado federal, o meu papel é de legislar, mas mais do que legislar, fiscalizar o presidente da república. O presidente da república precisa ser fiscalizado pelo parlamento. Aliás, na maior parte das democracias do mundo, o executivo até tem um papel mais relevante nas proposições no orçamento do que o legislativo. O legislativo brasileiro tem até um protagonismo atípico em relação à comunidade internacional. O legislativo internacional é muito mais ativo na fiscalização do governo, coisa que o nosso legislativo praticamente não existe. Muito bem, fiz isso porque o presidente Jair Bolsonaro traiu seus valores, colocou um monte de corrupto nos seus ministérios, nas suas empresas estatais, tivemos saques nas empresas estatais, a gente teve banco estatal pagando obra em propriedade privada, de presidente de banco estatal, a gente teve estatal com manual de busca e apreensão, não precisa acreditar no que eu tô falando não, dá um Google aí que você acha, com manual de busca e apreensão. Olha, se tiver uma busca e apreensão, tá aqui o nosso manual, você tritura o papel aqui, esconde o bagulho aqui e por aí vai. Por isso, fiz oposição ao governo Bolsonaro, né? Agora, uma ameaça maior do que o Bolsonaro é Lula. Por quê? Porque ele é presidente da república. Bolsonaro não tem mais poder. Bolsonaro, aliás, poderia, poderia mobilizar muita gente pra oposição, poderia admitir a derrota, dizer que foi derrotado nas urnas, mas que faria uma oposição incisiva, dura, democrática, contra o governo do Lula e que voltaria em 2026. Isso se ele fosse um líder, né? Independentemente de todas as críticas que eu tenho em relação a ele. Politicamente, o que um líder faria é admitir a derrota e dizer, nós vamos fazer oposição dura, nós vamos pro pau durante esses quatro anos e vamos disputar as outras eleições e vocês vão ver, enfim, etc. Agora, sendo o Lula a ameaça maior, eu sem dúvida nenhuma gostaria muito de contar, pelo menos com os votos, se não com o empenho de obstrução, né? Com coisas mais sofisticadas que existem, que exigem mais estudo e mais trabalho, mas pelo menos com o voto dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados, que não são poucos, pra fazer oposição ao governo Lula. Agora, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Aliás, a gente tem visto o contrário. Bolsonaristas contribuindo com o governo Lula, né? E eu vou dizer as causas, né? Vou falar isso aí pra vocês. Isso foi muito denunciado pelo nosso futuro presidente Danilo Gentili, né? Que tem se posicionado de maneira absolutamente coerente e retocável, né? Pra disputar as eleições de 2026. Foi muito denunciado por ele. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no Cata Games, o nosso novo canal de games aí, de transmissões ao vivo. Entra na nossa Twitch. Vamos bater um milhão no Instagram? Entra lá, segue no Instagram, né? Dá um salve lá pra gente. Grupos de Telegram também no nosso Discord. Pra mandar sugestão de Projeto de Lei, recebo pelo Discord, hein? Sempre bom lembrar disso. Nós temos um advogado específico do gabinete pra responder Discord. E muitos dos projetos enviados lá já foram transformados em Projeto de Lei. É claro que coisa estruxula e tal. Ah, Kim, vai lá e faz uma estrada aqui, uma... Qual que era a ideia mesmo? Era um trem que cruza o Brasil. Pelo amor de Deus, né? Kim, prende a Dilma. Então, né? Coisas factíveis, né? Que propuseram e que se transformaram em Projeto de Lei. Muito bem. A Clube MBL, claro. Se você quiser tiver notícias de bastidores de Brasília. Olha só o que já aconteceu, né? Neste período, neste breve período que nós tivemos ali de fim de governo Bolsonaro e início de governo Lula. Bananinha. Bananinha que não gosta de ser chamada de bananinha, processou todo mundo pra ser chamada de bananinha e perdeu na primeira instância pra ser chamada de bananinha, na segunda instância pra ser chamada de bananinha, no Supremo Tribunal Federal pra ser chamada de bananinha. E que me deu, salvo o conduto da ministra Rosa Weber, deu uma decisão de que posso chamar, assim como qualquer cidadão brasileiro pode chamar o cidadão de bananinha de bananinha, porque ele já é um homem crescido e precisa saber lidar com apelidos. Ele votou sim pro projeto que quadriplica as verbas dos bancos, das empresas estatais com publicidade. Com o que que vocês acham que esse dinheiro vai ser gasto? É claro que vai ser gasto com os veículos de comunicação alinhados ao governo, coisa que o PT sempre fez. Eduardo Bolsonaro, o bananinha, votou sim. Mais do que isso, ele votou sim a emenda mercadante. Lembra da lei das estatais? Político não pode assumir empresa estatal? Quem não é técnico, quem não tem capacidade técnica, currículo, não pode assumir emprego em empresa estatal? A emenda mercadante acabou com isso. Falou, olha, político pode entrar sim, quem não tem experiência pode entrar sim. Ou seja, qualquer imbecil pode estar numa agência reguladora ou numa empresa estatal. Essa era a emenda mercadante. Eduardo Bolsonaro votou sim, meus amigos. Votou sim no projeto sancionado pelo Lula, que pode colocar humorista na cadeia, por fazer piada, por exercer sua profissão. Eduardo Bolsonaro votou sim nesse projeto. Quer saber mais? Coisa que foi denunciado também pelo Felipe Moura Brasil, um grande jornalista. Votaram a favor do orçamento secreto. Votaram a favor do orçamento secreto. Que já estava sendo usado por Arthur Lira, pra beneficiar o governo Lula pra aprovar PEC Argentina. PEC da transição, no final do ano passado. E aí o Bolsonaro, que dizia que não tinha poder sobre o orçamento secreto, mandou suspender o pagamento. Mas Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro votaram a favor da resolução que institucionalizava o orçamento secreto. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão acertada. Olha, a gente precisa descer o pau quando o Supremo erra. Mas precisa elogiar também quando acerta. Graças a Deus derrubaram essa imoralidade. Esse negócio que deu mais margem pra escândalos de corrupção do que pouquíssimas outras coisas na história. E Eduardo Bolsonaro votou a favor do negócio desse. E aí, sem falar que em vez de fazer oposição, em vez de estar no Brasil pra trabalhar, pra liderar e organizar a oposição, o que essa gente estava fazendo? Viajando pra Dubai. Gastou 3 milhões e 600 mil reais em viagem pra Dubai. 3 milhões e 600 mil reais do seu dinheiro pra fazer turismo. E depois veio dar a desculpa de que foi pra entregar a pendrive. Meu Deus do céu. Gente, a FIFA é maior do que a ONU, tá? Aí você vai ver os países ecos que estão na FIFA e que não estão na ONU. E ele foi entregar a pendrive pra denunciar o que estava acontecendo no Brasil. Ah, meu Deus do céu. Tem que ser muito burro pra acreditar num negócio desse. Se você acredita que o Bananinha foi pra Dubai pra entregar a pendrive, pra denunciar a situação do que está acontecendo no Brasil, você é o que a gente chama no direito de inimputável. Você é um sujeito absolutamente incapaz. Você precisa de um dutor legal pra, se você for comprar uma bala na esquina, você precisa da autorização desse cara. Porque você não tem autonomia. Você não está em pleno gozo das suas faculdades mentais pra tomar essa decisão, se você acredita nesse tipo de coisa. E agora, na distribuição de cargos na Câmara dos Deputados, você tem duas posições que são de oposição. A liderança da minoria e a liderança da oposição. A liderança da minoria vai necessariamente ficar com o PL, né? Porque é o partido, é o maior partido que em relação ao governo tem uma posição oposta. Ou seja, é o maior partido de oposição. Então a liderança da minoria fica com o PL e aí já estão loteando cargos, dividindo. Ah, vai ficar uns seis meses com o Carlos Jordi, seis meses com a Carla Zambelli, seis meses com o Eduardo Bolsonaro, uma patifaria. Eu gostaria muito de contar pelo menos com os votos dessas pessoas pra fazer oposição. Mas pelo que a gente está vendo, nem isso a gente vai ter. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem, como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai.